Olá pessoal, tudo bem? Olha só, temos um novo vídeo sobre as notícias das últimas semanas, muita coisa importante pessoal, vamos comentar sobre tudo que está acontecendo na Ucrânia, e os desobramentos de tudo isso e muita coisa a mais. Então, eu acho que devo subir hoje, hoje é dia 11 do 10 que eu estou fazendo o vídeo, mas você só vai poder assistir ele no Rumble ou no Odyssey, eu não consigo mais postar aqui esse tipo de vídeo no YouTube, tá bom? Então, os links estão aqui embaixo na caixa de descrição, muito fácil, só você clicar, você assiste lá, igualzinho você já está assistindo aqui, tá bom? Também junto aqui embaixo eu vou estar deixando os links onde vocês podem adquirir os meus quadrinhos, onde eu abordo, pessoal, muito do que a gente vai falar, do que eu falo aqui no canal, então, a trilogia do Aurora, A Causa e Ômega, deixando explicadinho tudo sobre a nova ordem mundial, sobre tecnocracia cibernética, escatologia também, Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, mas que vai contra toda essa agenda aí, que quer descaracterizar a masculinidade, com heróis de verdade, personagens que realmente vale a pena a gente se entreter. um outro dia sobre tudo que o jovem sofre nos dias de hoje, né? Toda a pressão social, questão de droga, de sexo, falo em bastante política também, não no arco-estado, uma história incrível e comunhão aqui, como sobreviver, tudo isso está acontecendo sem esmorecer, né? Enfrentar o mal, mas vencer. Então, histórias incríveis, todas com mais de 100 páginas, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho com a ajuda de grandes artistas, que você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, pessoal, mandando aqui uma mensagem nesses links, meu Instagram, página do Aurora H aqui no Facebook ou pelo e-mail e você recebe na sua casa com uma dedicatória em qualquer estado do Brasil ou outros países também com o maior carinho, tá bom? Também o link do Subscribestar vai estar aqui, que é a plataforma dos apoiadores do canal, então muito obrigado aos apoiadores e você também pode fazer parte se inscrevendo no Subscribestar. Então, é isso aí, pessoal. Corre lá, não deixe de assistir porque está imperdível para você estar bem informado, tá bom? Deus abençoe.